A falta de informação é um problema grave dentro das empresas que pode levá-la até a falência. Bom, mas antes de eu começar esse vídeo, já deixa aqui o seu like e também se inscreve no nosso canal, porque tem muito conteúdo de gestão. Você montou a empresa para ganhar dinheiro, para ter lucro. Para isso, você precisa vender um produto e um serviço. Para você vender esse produto ou um serviço, você precisa, por exemplo, formar o seu preço de venda. Agora, imagine, se você não tem as informações de quais são todos os custos da sua empresa, como é que você vai formar o preço de venda de maneira correta, a fim que aquele preço te gere um resultado positivo? Então, a falta de informação pode fazer com que você esteja formando o seu preço de venda, por exemplo, de maneira errada. Por isso que muitas empresas ficam aí no mercado 5 anos, 10, 15 anos, e o empresário olha para trás e vê que não construiu nada na sua vida, ficou ali trocando figurinha. Muitas vezes está até devendo a bancos e etc. Então, por que eu estou falando isso com você? Porque você ter informação de qualidade é a base que sustenta toda uma gestão de forma que você consiga ter resultados positivos. Eu dei o exemplo aqui da formação do preço de venda. Mas como é que você vai tomar uma decisão de aumentar, por exemplo, o prazo de pagamento para o seu cliente? Como é que você vai vender mais parcelado? Se você não consegue ter as informações necessárias para ver qual é o impacto que isso vai gerar no seu negócio. Uma outra situação, você está com o seu fornecedor na sua frente fazendo compra. Se você não tem a informação, por exemplo, de uma ferramenta fantástica, que é a Curva BC, que mostra aqueles produtos que giram mais, que giram mais ou menos, que giram muito pouco, como é que você vai fazer uma compra bem feita? Se você não tem essa informação do que está girando no seu negócio. Então pense nisso. Você tem os controles necessários, você tem as informações necessárias para que você consiga se tornar um verdadeiro gestor de impacto do seu negócio com decisões precisas e seguras? Faça essa reflexão. E se esse conteúdo fez sentido para você, comente aqui embaixo agora o que você achou. Salve esse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe ele com outro empresário que também precisa ter acesso a esse conteúdo que você está tendo aqui.